Não pense que meu coração é de papel Mas não brinque, não brinque com o meu interior Camarão, o camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador e o camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não pense que meu coração é de papel Mas não brinque, não brinque com o meu interior Camarão, o camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não quero que nosso amor acabe assim Um coração, quando o homem é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá castigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Mas não brinque, não brinque com o meu interior Camarão, o camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador São José, proteja essa serrinha Que felicidade é minha eu poder te contemplar Tua capela é tão bela e feito morro Mas quem te pede socorro, não é só quem vive lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés É, quem sobe o morro carregando lata d'água Solta o riso e esquece a mágoa Faz do céu pra brincadeira e de onde é É de uma goleira São José É de uma goleira, é de uma goleira São José É de uma goleira, é de uma goleira Aí, Zeca, vamos levar agora aquela que a gente cantava de baixo Santa Marineira no cacique A gente tava cheio de amor pra dar Tu sabe qual é? Vai! Ah, como dói a dor É, essa aí Como dói a dor de amar De amar Que se desencantou Sabe o quê? Sabe o que lhe é chorar? Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra, doutor Dor de amor é difícil curar Ah, como dói a dor Como dói a dor de amar Que se desencantou Sabe o que lhe é chorar? Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra, doutor Dor de amor é difícil curar Chico Preto, malandro, veneno Agora é sereno e vive de paixão Sorte dele Sorte dele Se é correspondido É bem sucedido Não ama em vão O contrário Foi um branco Chico Tão velho e tão rico Dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro que compre emoção Ele quis viajar de saber Mas era jogada em vacação Que saiu, mas encalhou Não chegou alto o mar Mas um sonho naufragou Doutor de amor é difícil curar Mas um sonho naufragou Doutor de amor é difícil curar Só quem é muito forte faz isso verão Doutor de amor é difícil curar Eu jogo jogo de amor pra perder ou ganhar Doutor de amor é difícil curar Isso é que é partido do pão Valeu!